Alô, arrasadores! Na verdade, esse vídeo é para as arrasadoras, porque eu tenho uma mulher que gosta, né, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu tô aqui nas minhas mini férias de Réveillon com a família. Tô num lugar super bonito. Vou mostrar um pouquinho pra vocês do visual e depois vou mostrar alguns dos meus filtros preferidos de stories, porque a mulherada vive arrumando uma desculpa pra não fazer stories, pra não fazer vídeo, porque a pele tá assim, porque não tá maquiada. E vamos combinar que esse é um truquezinho que o Instagram proporcionou pra gente, que ajuda pra caramba a tirar as desculpas. Eu nem sou muito de fazer vídeo, assim, sobre esses assuntos meio firulas, né? Mas esse eu acho super útil justamente por esse aspecto, pra gente tirar as nossas muletas e parar de inventar desculpa e fazer vídeo e aquela make-up dos stories ajuda pra caramba. Antes que eu me esqueça, que tal você se inscrever aqui no canal, clicar no sininho pra receber as notificações e não deixa de colocar um comentário aqui embaixo pra eu saber se você tá gostando dos últimos vídeos. Tem uma playlist muito legal aí de marketing digital, de Instagram, de marca pessoal, tudo isso pra você aproveitar aqui no canal, tá bom? Então, antes de eu mostrar os filtros, fica aí um pouquinho agora com esse visual. Maravilha, já enchi os seus olhos aqui com esse lugar lindo, tá um vento frio do capeta. Agora vamos aqui na minha tela, vou mostrar uns filtros que eu acho bem úteis, tá? Nem tudo que tá aqui eu uso, mas vou passando rapidinho. Então vamos lá. Primeiro deles, esse aqui, ó, da Manu Gavassi. Sempre quebra um galho, uma maquiagem levinha, uma bochecha rodadinha e gosto pra caramba. Vou colocar os nomezinhos deles aqui embaixo, tá bom, gente? Esse aqui, ó, preto e branco. Uau, sempre dá uma super foto. Vamos clicar. Agora esse aqui é muito doido, cheio de brilhos da Rica de Marré pra fazer uma coisa mais bem humorada. Eu acho super legal, assim como esse aqui, que muda os olhinhos, né? A nossa vaizinha meio maluca e dá pra fazer umas coisas mais entretenimento. Ai, gente, esse aqui deixa a pele branquinha, economiza muito de dermatologista. Olha, que show! Quero ter essa pele aqui de verdade, sem ser filtro. Gente, esse aqui não é pra toda hora, não, porque fica muito feio, que altera a cor do olho. Mas pra gente se admirar é bom, hein? Que olhão! Gostei! Olha, gente, esse aqui da Consuelo Blocker, que, aliás, eu super recomendo seguir a Consuelo. Adoro ela, o jeito dela de fazer mídia social, super espontâneo. Além de que ela é super estilosa. Ai! Então, minha gente, tínhamos parado aqui na super Consuelo Blocker maravilhosa. Um clique. Esse aqui também gosto, da Nair Esper. Aliás, essa menina tem ótimos filtros, tá bom? Você vai trocando aqui a numeração e vai dando uma tonalidade diferente na foto. Esse aqui da Nair também adoro. De vez em quando gosto de usar ele pra falar alguma coisa engraçada, pra mudar. Esse aqui do próprio Instagram. Aliás, se você digitar Instagram aqui, ó, na lupinha, vamos lá, você consegue ver os originais do próprio Instagram pra vocês. Então, tem uma série de ideias aqui, tá vendo, ó? Esse aqui do Eyelashes do Instagram é muito legal, que é o preto e branco com os cílios, que você escolhe o tipo de cílio. Olha que bonito, olha que bem feito. Bom, gente, acho que já mostrei coisas bem legais. O importante é vocês virem aqui na galeria de efeitos, explorarem. Tem aqui os meus salvos, tem os que eu tô seguindo, tem por tipo, por categoria, selfie, amor, cor e luz. E o segredo realmente é vir aqui, experimentar, explorar o que você gosta agora. Por último, não posso deixar de mostrar uma coisa muito, muito útil, que é o famoso tela verde, tá? Ok? Então, eu tô aqui e como eu tô com essa tela verde atrás, eu posso escolher uma mídia minha do rolo da câmera. Pode ser uma outra foto, pode ser um vídeo desse lugar bonito que eu tô aqui, por exemplo. Tá? Deixa eu pegar aqui algum vídeo, alguma coisa que eu tenha feito. Tipo, se eu quiser mostrar o meu jantar de ontem. Gente, olha que delicioso esse macarrão carbonara que eu comi ontem, gente. Tava imperdível. Então, fazer coisas do tipo, que combinem aí com a área de vocês, tá? Então, isso é uma coisa. E também gosto dessas orelhinhas aqui. De vez em quando eu uso esse clima Disney do Igor Saringer. Muita coisa, muita coisa. Tem muita coisa legal. Vou deixar uns nomezinhos pra vocês aqui embaixo. E a ideia desse vídeo foi dizer que os filtros tornam o conteúdo mais brincalhão, mais leve. Que a gente pode usar assim. Muita gente acha que pode ficar bobo. Depende. Eu acho que você tem que dar o seu tom à sua cara. Sempre faça alguma coisa que combina com a sua marca. Quanto mais você tem consciência da sua marca, quem você é, a sua maneira de se expressar, o seu borogodó, mais você vai ter segurança pra usar os filtros. Mas se você não quer usar de jeito nenhum, gente, usa pelo menos naqueles dias que você tá com preguiça de gravar conteúdo, que você tá sem maquiagem. Escolhe uma Fresh Makeup. Coloca essa palavra lá. Fresh Makeup. Que são os mais fraquinhos. Que nem parece que você tá com filtro. E manda ver. Não deixa de fazer o seu story, o seu conteúdo, o seu vídeo. Tá bom? Então, um beijo grande pra você. Deixa um feedback aqui sobre esse vídeo. Me conta os filtros que você também usa. Não esquece de se inscrever no canal pra receber as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!